Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar É da Prata da Figueira? Do jardim geológico? Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Ouvintes da Prova Oral, bem-vindos Estou em crer que tivemos a pior ideia do mundo E acredito que Joana Gama também partilha comigo esta opinião Nós achamos que seria uma ideia boa Juntarmos no mesmo programa sete pessoas que não param de falar São contadores de histórias São verbalmente bastante fortes Temos aqui, e passo a apresentar Elsa Serra, Cristina Taclin, Brujunça Também o Rodrigo, desculpem, o Rodolfo Castro Maurício Leite, Jorge Serafim e Ana Laje Alvim, para, nós também poderíamos não apresentar ninguém E dizer que é o primeiro programa também digital com público Em plena pandemia Ah, aparece aqueles adeptos agora do estádio Também é verdade Inclusivemente Temos aqui, pela primeira vez juntos Um argentino e um brasileiro, não é? Para começar, alguma vez vocês tiveram... Tu, onde é que estás, Maurício? Estás mesmo no Brasil? Estás mesmo no Brasil, não é? Capital do Brasil Brasília Brasília, não é? E o maior jogador do mundo não é o Maradona É o Pelé É bom, é bom Estão 41 graus Hoje estão 41 graus no Rio O Maurício, há pouco dizia-nos que se prevê para esta semana A semana mais quente do Brasil Rodolfo, tu estás na Argentina Não, tu já não vais da Argentina há 20 anos Saí da Argentina há mais de 20 anos, sim Estou aqui em Portugal Estou... Estou em Oeiras Em Oeiras, da Argentina para Oeiras Santa Mara Rodolfo, sabes que... Todas as pessoas que falam o argentino é em Portugal Estou cá porque este tipo que está aqui é o que de mim Foi que me convidou Sim É bom brasileiro me diz para vir a Portugal Verdade Foi ele Foi ele e também a Cristina Que está aí do outro lado Sim Um dia ligou para mim o telefone Eu não percebia nada Ainda hoje não consigo perceber nada Brujunça Queres apresentar também? É assim Ouvintes da Provaral Desde já posso explicar-vos Nós regularmente vamos à maratona de leitura da Sertã Entretanto, talvez tenham conhecimento de uma pandemia mundial Isso fez com que a maratona não se realizasse Ainda assim, eu pedi à Ana Sofia Marçal Que é uma incrível organizadora desta maratona Que todos nós conhecemos e pelos quais todos nós temos amizade Para ver se ela não queria ser uma espécie de curadora deste programa No fundo que nos arranjasse uns contadores de histórias Bons E que os convidasse para o programa Basicamente Eu acho que até podia ter sido a Ana Sofia A estar aqui a apresentar o programa E ela fez este convite Que vocês aceitaram, claro Como é que é a vida de um contador de histórias Brujunça Em plena pandemia Em plena pandemia Bem É um bocadinho Acho que tivemos todos nos reinventar E descobrir aqui outra forma de chegar Acho que também deu para repensar o nosso lugar E de facto onde é que nos fazia sentido Mas não é fácil de todo Porque tiram-nos aquilo que é essencial Que é a relação E que é o contacto direto O olho no olho Que é aquilo onde eu me revejo E muitos dos colegas que aqui estão também Ou seja O estarmos nessas escolas Nos sítios Nos lares Nos sítios com as pessoas diretamente Portanto Em pandemia isso foi-nos tirado Portanto Foi difícil Eu falo por mim E quero que Para todos Adaptarmos esta Esta janela Em que não ouvimos o tempo do outro Em que não ouvimos o outro respirar Em que muitas vezes aparece uma janela preta E que nós não conseguimos Nem sequer ver quem é que está do outro lado Portanto Não foi de todo fácil Não achas que em tempos de pandemia Esta pergunta não é só para ela É para todos A partir da Existirão menos histórias Eu não sei se estou certo ou errado Estou a fazer uma pergunta O Rodolfo Castro diz que não Que há mais histórias É isso Rodolfo? Há outras histórias Há outras histórias Ok Como as pessoas agora Têm uma vida Eu diria mais Qual é o termo aqui? Estamos mais virados para dentro Estamos mais reflexivos Estamos a observar muito mais Estamos a aprofundar muito mais Nas coisas Nos pormenores Estamos a tentar Digamos De alguma forma Disfrutar muito mais Das poucas As pequenas Dos pequenos momentos Que conseguimos ter No meio de De tudo isto Que é tão Por outro lado Tão aborrecido Que já não se pode andar A fazer Tudo o que antes fazíamos Mas Há qualquer coisa aí De maior profundeza De maior Contacto Com Pequenas coisas Eu acho que Houve uma coisa Que se deu mais valor Eu estive num município Eu e um contador Que não está aqui O António Fontinha E O que nós reparámos Foi Que nunca nas escolas E nós estivemos Diretamente Ou seja Entramos nas escolas Nunca Houve uma espera Tão grande por nós Ou seja Que é quase Uma controvérsia De um lado As escolas estão fechadas A nossa entrada Permitia De alguma forma O lugar De entrar De alguém diferente Nessa escola E lembro-me de falar Com o António Que nunca Nenhuma sala Estava tão à nossa espera Tínhamos um trabalho Turma-turma Que é uma coisa Que nós pedimos Muitas vezes E que nem sempre Era possível E que foi Das melhores sessões Que nós tivemos E eu e o António Estivemos Em muitas escolas Ou seja Eu estive em 14 O António também Por aí E se por um lado A pandemia Nos tirou Muita coisa Também Estivemos De dar atenção Aos pequenos momentos E à E àquele momento Em especial Ou seja Foi uma coisa Que nos chocou Ou seja Foram dias Incríveis E que isso Foi à tona Ou seja Aquele momento Que superava Desculpa Olha Deixa-me dizer Que conseguiste irritar Todos os outros Interminentes Que percebem A questão Até menos tempo De antena Do que tu Serapim Está chateado Ele não estava À espera Disto Não é Ele parece que É que eu reparei Também Parece que um dos critérios Para ser contador De histórias É usar óculos O Rodolfo Tem que sair da casa É verdade Quase todos usam óculos Só o Rodolfo Castro É em frente ao micro E ter Os óculos E ter grandes orelhas Usar óculos Não Ter grandes orelhas Os óculos Há pouco tempo Sabes que Vocês sabem A Bru estava a falar E eu estava a pensar assim Rodolfo pelos óculos Entretanto Exato Então são todos Que têm óculos Juro-vos que estava a pensar Enquanto ela falava Estava a dizer assim Bem se ela continua a falar Nós não vamos ter tempo Para contar histórias Neste 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 programa Bom Ouçam Nós tínhamos A nossa combinação Serafim Ana Laje Cristina Elsa Bru Rodolfo E Maurício É Bora combinar Como é que vamos fazer Este programa em direto Bora lá Não ter ideia nenhuma De como é que vamos fazer isto O que é que acham Que seria um bom programa Para as pessoas Que nos estão a ouvir O que é que acham Serafim Eu tenho uma ideia Olha Contarmos histórias Contarmos pequenas histórias É um bom programa Para partilhar com os ouvintes Da prova oral Eu gostava Eu gostava Que Joana Qual era a tua ideia A minha ideia era esta Gosto desta ideia Do Serafim Termos contadores de histórias E contarem histórias É original A ideia é esta Mas acho que também Poderia ser um exercício Engraçado Se estivessem confortáveis Em todos Contarem uma só história A Ana começaria uma história O Serafim continuava A Elsa E improvisavam aqui Uma história única E não só para ela Ah Mas isso Ela está a fazer Tipo O esquema cadáver esquisito Ah Improvisar Não Não Pode improvisar Claro E a Joana Gama Também vai entrar Nesse improviso Por mim Pode ser E o Fernando Alvim Olha o que faltava Claro Ouçam lá Eu acho que Para começo Cada um de vocês Devia contar uma história Mas antes de contarem Uma história Possivelmente é a pergunta Que mais vezes vos fazem Mas eu não resisto a fazê-la O que é que é preciso Ter para contar Uma boa história Já fizeram esta pergunta Cem vezes Óculos 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 O Maurício Quer falar O Maurício Quer falar O Maurício Vai falar O Maurício Vai falar Eu preparei uma história Porque diferente Dos meus amigos Eu não sei contar a história Porque eu tenho preguiça demais Para decorar Eu leio histórias E a pergunta aí Que você fez É como vive o contador E qual a importância Do contador E a história Que eu preparei Para ler Ela é curta Mas ela responde Muito da pergunta Que você fez E explica Qual a função E qual o papel Do contador de história Na sociedade E no mundo Posso ler? É bem rápido Sim Claro 30 páginas Coisa rápida Só texto Sem nenhuma imagem É o filhete Do cantista Menino Coisa rápida Sim Bom Para demorar Basta um parágrafo Do António Lobo Antunes Para demorar Só um parágrafo Eu gosto de pausas Aquele que faz pausas Não por acaso Eu peguei esse livro O Homem que Contava Histórias Da editora Brink Book Da Rosana Pamploni E tem uma história Que chama exatamente O Homem que Contava Histórias E eu vou ler para vocês Porque a partir daí A gente pode conversar Não sei se eu leio Se eu interpreto Eu vou ler O Homem que Contava Histórias É uma história Da tradição judaica Era uma vez um homem Que cansado de ver As pessoas da sua cidade Sempre tensas E angustiadas E tristes Resolveu fazer algo Por elas Como sabia de cor Lindas histórias Sentou-se num banquinho No meio da praça E pôs-se a contar A contar E assim O Contador de Histórias Passava os seus dias A princípio Algumas pessoas Paravam para ouvi-lo Curiosas Mas só ficavam um pouquinho Pois tinha muita pressa Seu tempo Era muito curto Mesmo assim O Homem não desistia Todos os dias Põe o seu banquinho Na praça E contava as suas histórias Repletas de fantasia E o tempo passou Um dia O contador de histórias Narrava Para uma plateia Inexistente Uma maravilhosa fábula Quando um garotinho Puxando pela manga Interrompeu Ei senhor Será que o senhor Não percebeu Que não tem ninguém Ouvindo Por que é que o senhor Insiste em contar Essas histórias Então O sábio Homem respondeu Olha meu filho Antes Eu contava histórias Pensando em mudar O mundo E hoje Eu conto histórias Para que o mundo Não me mude Vitória Vitória Muito gostosa E aí Agora Entram É a nossa história Entram os verdadeiros É uma homenagem Em homenagem Aos meus amigos Todos que estão aí Todos esses convidados Maravilhosos Que são esses Representam esse homem Que senta na praça E põe seu banquinho E conta as suas histórias Repletas de fantasia Ô Maurício Já agora Uma pergunta No Brasil Existe assim também Uma maratona de leitura Como a da Sertã Qual é assim O grande evento Para contadores de histórias? Havia um encontro internacional Promovido pela Benita Prieto Outra brasileira Que mora em Portugal agora E foi graças a esse encontro Que eu conheci A Cristina Taquelin E através disso Todos os outros amigos Que estão aí Para nós A gente já se encontrou Em vários lugares do mundo Eu já trabalhei com a Cristina Em Moçambique Já trabalhei com a Cristina No Rio de Janeiro Já trabalhei com a Cristina No Alentejo No Algarve Na Guarda Já conheci o Rodolfo No México Há muitos anos atrás Como é que eu estava? E anos depois A Cristina Posso contar? Rodolfo Ele era Ele era louro De cabelo grande E a Cristina Que organiza as andarilhas Organizava as andarilhas Todo ano gosta De levar novidade E ela ficava perguntando Você conhece? Você conhece? Eu falei Eu conheço O Rodolfo Que mora no México O pior contador De histórias do mundo E é possível Que seja mesmo Eu gostaria Eu gostaria De dizer Para as pessoas Que estão ouvindo E às vezes Não tem noção disso Da nosso ofício A gente se encontra Sempre viajando As histórias mudaram O rumo Da nossa vida Eu fui a Portugal Para trabalhar Nas andarilhas Em 2004 E tive convite Para trabalhar Em 27 bibliotecas Em Portugal E aí eu disse Então vou ter que me mudar Para cá Para aí E me mudei Para Portugal Então as histórias Mudam as pessoas E mudam as nossas vidas Também E nos aproximam E nos distanciam E nos É uma coisa Muito mágica Muito bonita Que acontece Deixa-me só dizer Algo aqui Aos ouvintes da Provaral Já o perceberam Temos sete Sete contadores De histórias Neste programa Acredito que seja O recorde absoluto De presenças Numa só E emissão Ainda assim Queremos lançar Um repto Para os nossos ouvintes Se tiverem de facto Uma boa história Para nos contarem Então façam-no Enviem a vossa história Para o nosso Whatsapp De forma A enlouquecermos todos Não só nós Que estamos a apresentar Este programa Como todos aqueles Que nos ajudam A produzi-lo Enviem-nos uma história Para o Whatsapp A prova oral É o 960386272 Na prova oral Na WhatsApp No Whatsapp Na prova oral Manda-se outro vídeo Fenomenal Tens carta branca No tovo oral Chega no telefone Faz a gravação Coisas descabidas Com noção Ou não 960386272 Manda-lá o vídeo Deixem-me só dizer Que estão connosco Maurício Leito O primeiro a contar Uma história Também Jorge Serafim Ainda Elsa Serra Cristina Taclin Brujunça E Rodolfo Castro Estão aqui Para contar Uma história Quem é Que quer contar A próxima história Olha eu vou contar Vou Porque a Bru Falava de Da forma como Tivemos que nos reinventar De certa forma Embora isto não seja De facto Um contador de histórias Vive da palavra Física Da presença E pegando No que a Bru Dizia E no conto Do Maurício Responde com um conto Que diz que Para os chineses Há dois seres míticos O dragão azul E o dragão amarelo E que as histórias Se contam de noite Pois é de noite Nos aproximamos Desses seres míticos Havia um imperador Que quis Mandar pintar Nas paredes Do seu Nobre palácio Um dragão azul E um dragão amarelo Mandou-se Chamar os pintores Todos do reino A tela Já estava feita E moldurada A tinta Veio do lápis azul E do Afeganistão E a tinta amarela Veio da Índia Mas os pintores Pintavam Pintavam E o imperador Não lhe agradava nada Reuniram-se ao seu redor E disseram-lhe Só há um homem Só há um homem Capaz de pintar O que desejas Mas tornou-se iremita Cansou-se De viver entre nós Fugiu para a montanha E nunca mais Ninguém o viu O imperador Mandou uns emissários Procurar a montanha E em cada canto E recanto Vasculharam Até que descobriram A entrada de uma caverna Sentada numa pedra O grande pintor Pegaram-no Pela força da razão Montam-no num cavalo E levam-no para o palácio E o pintor diz Que era um dragão azul Que era um dragão amarelo O grande pintor Aproximou-se Do boião Que continha a tinta azul Molhou o pincel E fez um traço Sás Depois O pincel amarelo E outro traço Decidido Olhou para o imperador E disse Aí tens O dragão azul E o dragão amarelo O imperador respondeu O quê? Este homem Viu literalmente Cuspir Perante o meu povo O que é isto? Prendam-no Prenderam-no Mas de noite O imperador Não conseguia adormecer Não conseguia esquecer Aquele gesto decidido E escondecer A gruta No outro dia de manhã Partiu com os emissários Dirigiu-se à montanha Por trilhos de vés E sinuosos E encontraram a caverna Onde vivia o irmita Entraram E à medida que se adentravam Descobriam-no Que naquelas paredes Havia centenas de figuras Tão bem pintadas Que eram quase Fotográficas Os olhos As guerras As camas As garras Tudo tão perfeito Dragões azuis E dragões amarelos Mas ao fundo Havia um traço Continuo Azul E amarelo Um traço decidido Numa parede negra Grande De silex Aí O imperador percebeu Que a alma dos dragões Estavam naqueles traços Regressou ao seu palácio Mandou desencarcerar O grande pintor E dizem Cada vez que não consegue dormir Que se levanta da sua cama Atravessa o corredor Que o conduz Ao salão real E fica a contemplar O dragão azul E o dragão amarelo Porque dizem Na antiga China Foi a partir daí Que este homem Começou a imaginar A imaginar E continuou A imaginar Bendito e louvado Um conto chinês Já foi contado Ai que bom Jorge Seraphim Aqui com um conto chinês Adorava que essa história Fosse verdade Podia ser verdade Posso ser eu agora? Sim Elsa Posso ser Eu adoro Eu adoro É esta Ligação mágica E misteriosa Das histórias Porque o Seraphim De China E eu estava aqui A pensar O que é que eu ia contar E pensei No meio desta pandemia Eu vou contar Uma história real Uma história Que me chegou a mim Através de uma japonesa Portanto Tu ao ouvir Dizeste Quem me dera Que esta história Fosse real E eu à vez Estava uma história real Que transformei Num conto Uma japonesa Com um conto Que foi notícia Do jornal E eu achei Tão bonita Tão bonita Que tinha que a partilhar Nos meus chorões De contos Sobretudo para os mais velhos E é uma história real Elsa O gato é teu? Ah o gato é meu Só que eu não posso Ir abrir a porta Não, não Não estou a dizer que abra Estou só a dizer Para ser a banda Senhora ideal É o gato de mim Fantástico Temos companhia Ótimo É o Benjamin Ele quer sair Mas eu agora não posso sair Quer ser a estrela É Ele é um grande contador de histórias Acredita Acredito E este é É bastante conversador Bem Então vou contar a história Passada No Jumal Em 2012 Quando houve aquele Grande tsunami Então era a vida De um casal Japones Que viviam há muitos e muitos anos E eram Eram felizes Para sempre Todos os dias Para sempre eram felizes Até que há um dia Em que recebem uma triste notícia Ela tem uma doença Incurável Mas eles como budistas Que eram Decidiram que iam viver Cada dia Como um grande presente E sempre a celebrar A vida Aí Eles todos os dias Faziam Pequeninas Cerimónias Para celebrar A vida A dois Até que chegou o dia Em que decidiram fazer Um jantar diferente E Realmente De celebração Mesmo Mesmo Com brinde Com fotografia Com Com uma promessa Ela virou-se para ele E disse-lhe Sabes Eu Na próxima vida Quero voltar a casar contigo E ele disse o mesmo Tiraram uma fotografia Imolduraram Puseram na Mesa Lá estava Imoldurada Entretanto O dia da partida Chegou O homem Ficou Meu Deus E agora Como é que vai ser A minha vida Mas olhava para aquela fotografia Que ficou imoldurada Em cima da mesa de jantar E ganhava força E continuava Até que há aquele dia Daquela desgraça Do tsunami Que o mar Invadiu a cidade E levou-lhe Tudo o que ele tinha Primeiramente A maldura A fotografia Que lhe dava tanta força Para continuar E ele Como tantos outros Andava No mar Dias e dias A recolherem os destroços E a ver se descobriam Algo Além da peça Da peça de roupa Que tinham vestido Até que há um dia Que eu já estava Mesmo quase Quase a desistir Tão cansado Que estava Tão desanimado E ele vê assim Ali ao fundo Naquela água Do mar Que invadiu a sua cidade Algo a cintilar Assim a brilhar E foi buscar Como? Foi buscar tantos Outros destroços E aí Ele Quando chegou Não queria acreditar Não Era mesmo Era o quê? Era a maldura Com a fotografia E ele teve a certeza Absoluta Que ia voltar A casar com ela E que tudo Tudo era possível Dar a volta por cima Vitória Vitória Acabou-se a história Aí está Muito boa história é essa Já agora deixem-me só dizer Que a Esperança Cavalinhos Que é a nossa ouvinte Ela envia uma mensagem Para o Rodolfo Ele diz Ela diz Sou educadora de infância E conheço as histórias Do Rodolfo Ele é espetacular Disse a Esperança Cavalinhos Rodolfo Não cabe Está louco Foi o melhor É o melhor dia da sua vida É É este É esta Direito daquele Onde foi encontrado Por Maurício Claro Claro Olha Desculpem Estas movimentações Mas foi o mar Invadir a cidade E o meu gato aqui Claro Agora já podes abrir a porta Ao Benjamim Já agora Rodolfo Quer ser tu a contar uma história Ou não? Quem a quer? Não há aqui ordem nenhuma Pois é Bem Eu Já aqui os amigos Me conhecem Eu sou conhecido Como o pior contador De histórias do mundo E Eu digo que Eu não sou propriamente Um narrador oral Porque eu conto histórias Também por escrito E Aqui há alguns colegas Que também gostam de escrever E Eu queria Entre ler e contar Uma Uma pequena lenda Que partilhei No Natal No último Natal É como para subir O ânimo das pessoas Assim que estavam Com toda esta situação Então Partilhei Através das redes Uma pequena lenda Uma antiga lenda Pré-cristã Que fala de que No gélido terror Das noites de inverno No norte da Europa medieval O 24 de dezembro A terra Abría-se E o mundo Subia um gigante Barbado Liderando um ejército De espectros Que Atravésavam as aldeias A exigir presentes As pessoas As pessoas reunidas Dentro das suas cabanas Imploravam Que um medonho espectro Barbado Não batesse A sua porta Esperavam E faziam o que? Escolhiam uma Arborecinha Que ficasse um bocado Afastada da casa Enfeitavam Punham umas luzes Aí Punham uns presentes Para que estes espectros Passassem por lá E não batessem a porta Mas Infelizmente Muitos Esqueciam-se De Bloquear De Fechar As chaminas Por onde Descia O terror Precedido Sempre De uma Repugnante Gargalhada Oh 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 Victoria Haga o Editorio Eu estou A ver As boas As histórias E agora E agora Eu quero Eu quero Eu Eu acredito Que o programa Possa 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 conseguir Fazer depois Uma segunda ronda As histórias estão A ser curtas e boas Portanto pode haver Uma segunda ronda Quem é que quer agora? Posso ir eu? Sim Posso ir eu? Sim Há muitos anos Que não fazia uma prova oral Não é? Há muitos anos Não fazia uma prova oral Ainda me lembro Na quarta classe Depois de ter dormindo Uma noite inteira Com o livro Que tinha que ler Em voz alta Debaixo do rabo Que era para quando Se abrisse o livro Assim por encanto E ter mesmo aquele texto Que eu tinha que ler E agradecer-te Agradecer-te O convite É pá E um gosto Estar aqui com tantos amigos Estas formas diferentes De a gente se abraçar E estar juntos É pá Eu Nesta Nesta circunstância Acho que isto não devia ser Era um contador Não se devia chamar Um encontro de contadores De histórias Mas um encontro de contadores De silêncios Que a malta anda toda É pá É um pouco verdade Mas é verdade Que nesses silêncios A gente também reconstrói As nossas próprias histórias E são tempos de Procura E de De encontro De outras vozes E é um bocadinho Outra voz Que eu gostava de trazer aqui Vou fazer como ao Rodolfo Vou contar o ler Não é? Como diz o Sr. João Rosa Que é muito engraçado Não gosto de ter nada gravado Quando eu vou escutar Quando eu ia escutar E dizia Não, isso gravado Não Que se depois ficar aí para sempre Uma pessoa pode mudar a opinião E não pode Está gravado E fica Né? Esta lógica E partilhar com vocês Um ponto pequenino Que se chama As últimas palavras de Leonel Leonel era o nome do meu avô Olha, era um gajo Que sabia Sabia bons contos Diz assim Leonel Osório Neves Nunca gostou De cerolas Fernando, sabes o que são cerolas? Sei, sei Pronto Ainda sabes Sabe e usa nas cenas Espero que os ouvintes Conheçam A nobre arte da cerola Quem o conheceu Recorda as noites inteiras Na taberna Debruçado no copo Dissertando sobre o desconforto Que sentia Se lhe é obrigado A usar essas calças de pano Presas com atilhos Que lhe aqueciam as pernas E as vergonhas Mas que lhe tolhiam Os movimentos Leonel Leonel gostava De outras volturas Por ironia do destino E das heranças da vida Teve de assumir O negócio da família À venda de roupa Interior E enxuvais Lençóis Turcos E atoalhados Com o negócio Herdou também Uma furgoneta Pintada A letra dourada E a alcunha do pai Osório das Cirolas Artigo de primeiríssima necessidade Usado no tempo antigo Como sinal De respeitabilidade Entre varões Atento aos sinais Do mercado Foi expandido O negócio Aos brindes Depois começou a vender Pentes, canivetes Pincéis Penicos de esmalte Até carvão Na furgoneta do Osório Tudo cabia Remédio para as batatas E também para as baratas Envelopes e selos Velas de cebo da Holanda Terços Caramelos Agulhas e linhas Fixadores de dentaduras E preservativos SPS Revistas de bordados E de mulheres nuas Artistas de cinema Rádios de pilhas E a fragoneta do António Tinha de tudo Até truços Mas as cerolas Eram a sua imagem de marca Logo ele Que odiava as cerolas Quando do vinho se tocava O rancor para que o acerolo O pressora ganhava Dimensões quase dramáticas Quando eu morrer Quando eu morrer Quero ser enterrado No empelo O viram? Pocifrava Entre tombos Só assim resistiria Ao calor do inferno Apesar de bom homem Leonel Temia poder ser esse O seu lugar na eternidade Com o tempo E com a solidão Dos caminhos Deu em beber E um dia Num trago mais ousado Leonel Adormeceu profundamente Tão profundamente Que foi dado como morto E respeitando o seu pedido Foi velado Como veio ao mundo Seja feita a sua vontade Disseram a uma voz Familiares e amigos E clientes E ficou célebre O velório Foi muito visitado Não havia melhores Cerolas que as do Osório Diziam uma voz Testemunhando o caráter Do homem E a resistência Do artigo Uns lamentavam Não ter arriscado A compra do último par A bom preço Outros calados E aliviados Pelo natural Perdão de uma dívida Antiga O Osório das Cerolas Era um homem De emprestar Por motivos diferentes Vejam vocês Todos se achavam Devedores E impunha-se Respeitar essa vontade Tantas vezes repetida Mas aí veio a qualquer coisa Naquele desapego Que lhes mordia a alma Entrar o homem Não parecia natural De alguma forma O vendedor de cerolas Fizera parte Da intimidade De quase todos Ricos ou pobres Nas alturas importantes Todos Usavam Cerolas O silêncio Ressoava De arrependimentos Se fosse essa A sua hora Assim partiria Como sonhar Ao defunto Mas não era Já a noite alta Quando Leonel Osório Neves Acordou Daquela monumental Bebedeira Ergueu Ligeiramente a cabeça E deu consigo Oh Olhando assim De cima para baixo Com toda a vela Gelado Como um morto De verdade E ao ver-se Deitado No veludo vermelho Do caixão Despojado De qualquer agasalho Ao olhar Para aquele Triste estado Ergueu-se Cambaleando E bradou Arrependido Já te vais Tu Oh Osório No empelo O que desejaste Tu Quem te dera Umas cerolas Para te aquecer O cu Lucinda Consistiu a tudo Quase 70 anos Depois Garante Terem sido Essas As últimas Palavras De Leonel Ainda hoje Se lembra Bem do sucedido E contou Rindo Lembra-me Como se fosse hoje A primeira vez Que vi um homem morto E ainda por cima Um homem todo Bem desenvolvado Um conto Já foi contado Muito bom Muito bem Vocês não imaginam A quantidade de mensagens Que nós estamos A receber Aqui uma Alguém Deixa cá O nome dela É Sofia Maul Olha Da Madeira Exatamente Obrigado por este programa Beijinho enorme Com sotaque madeirense Aos meus amigos Cá está Uma outra mensagem Que nos chega Da Luísa Ela diz Boa noite Sou de Lagos E já há muitos anos Que assisti uma noite de histórias Com a Cristina e o Serafim E depois dessas outras Noites vieram São geniais Voltem Depressa É o que diz A Dora diz Que emissão tão bonita Obrigado querido Alvim Sou querido Claro Joana E contadores De histórias Bom e já agora Há uma ouvinte Que nos envia Um vídeo Eu não sei se é uma história Não sei se é uma pergunta Não faço A mínima ideia É Alexandre Sofia Antes de ouvirmos A mensagem de Alexandre Sofia Deixem-me só recordar Que segunda-feira A emissão não vai ser Com contadores de histórias Mas sim Com um mágico Sim Um mágico Esta segunda-feira Na prova oral O mágico Mário Daniel Fala sobre magia virtual Vejam primeiro E façam depois Portanto eu vou colocar As cartas nesta posição E vou rasgar As cartas neste sentido Mantendo Quatro pedaços De um lado E quatro pedaços do outro Um espetáculo 100% interativo E sem sairmos de caça É uma questão de jeitinho Às vezes elas podem Não ser fáceis de rasgar Mas conseguem É uma questão de jeito Apanhar os jeitos Prova oral Às 19h Na Antena 3 Já conseguiram? Não Não consegui ver Estamos a fazer um programa Sobre histórias O que é que dirá Então a nossa ouvinte A Alexandra Sofia Sobre isto Olá para o Voral Olá com todas as histórias Meu nome é Alexandra Não estou aqui Para lhes contar uma história Porque vocês já o fazem muito bem Estou aqui sim Para dizer Como o ser afim Mudou toda a minha A minha forma de ver Minha história Eu sou uma profunda Admiradora do ser afim Em todo o trabalho Que ele fez Eu sigo o trabalho Desde 2008 2009 E não me canso De ouvir o ser afim Não me canso De ouvir a história Do ser afim Porque realmente Ele quando está A contar histórias Parece que O mindset muda Completamente Parece que eu estou A viver a história E acho isso impressionante No trabalho De um contar todas as histórias E obrigada por tudo Espero que estejas todos bem E um beijinho muito grande E obrigada por todos os terrisos E um sonho E um beijinho Que bom O Serfim está louco Ah, Serfim Eu conheço Eu conheço Nós percebemos Que conhecês Foi minha aluna em Mértola Quando eu dei aulas Na escola profissional de Mértola E de facto Era uma aluna Que se distinguia Ela vive em Serpa E também é uma miúda Extremamente interessante E é o ouvinte regular Deste programa Deixem-me só dizer Que o Eduardo Pires Enviou também uma mensagem A dizer A minha mãe também é contadora De histórias Na Biblioteca Municipal De Alpiarça Doutor Irmino Eduardo Paciência E foi uma pioneira No conto de histórias Com realidade aumentada Unindo um livro E um iPad Os convidados conhecem este método Vocês conhecem este método? Não Se calhar a gente não encontra Nem sabia Se chamava Realidade aumentada Eu pensava Que era agora isto Deixa só dizer isto Pela observação Que vocês fizeram Que todos os contadores De histórias Usam óculos Eles para ler Já trabalham Em realidade aumentada Não é? É oficial Eu também coloquei Os meus óculos Reparem E assim Estamos todos de óculos O que é que é sobre isto? Muito bem Parece a Cruella da Vila Depois de um corte Mais arrojado Pois é Olha lá Olha lá Não fico totalmente mal Não Estou Estou vendo Ainda bem Muito bem Muito bem Ainda bem Ainda bem gostam Vamos ser rápidos Eu ainda não perdi a esperança De fazer uma segunda ronda Mas aí as histórias Têm que ser muito mais curtas Quem é que falta? Falta a Bru E falta a Ana Larch A Ana Larch Bora Como queiram Vamos A Ana Larch Força Força Eu? Então olha Estava aqui a pensar No Ouvir o Serafim Nesta ouvinte E Há uma imagem Nossa Que nos falta ultimamente Que é a nossa mala de livros Eu, o Serafim A Cristina Que estamos muito ligados À ameaça da leitura Carregamos uma mala O Maurício também Foi todo o lado Uma mala com 20 quilos E Na outra pandemia Um nosso amigo também Aqui da Palavra Fernando Guerreiro Mandou-me um micro ao conto E é isso que eu vou ler É muito pequenininho Que é para não Me acusarem de roubar tempo Diz assim O seu labor incansável Comiga Carregava histórias Para todos os cantos do mundo Da planura Às grandes fragas Do país em país E a milhares Sorrisos quentes Com quem brilhava As almas mais frias Que encontrava O caminho Era longo Mas ela tinha Pilhas de livros Onde recargar energias Eu acho que Este tem muito a ver Com o nosso trabalho De contador Que é um trabalho Muitas vezes de formiga Que ninguém vê Que andamos de lado para lado Com uma mala Carregada de livros E outros que levam os contos Dentro da cabeça Mas Acho que isto tem a ver Com o que nós fazemos Este trabalho Que muitas vezes não se vê E que é um trabalho De olho no olho Como dizia a Cristina E como todos nós Temos que é Portanto fica aqui Este microcontro Do Fernando Guerreiro Um amigo também Aqui destas vídeos da palavra É verdade Eu conheço Fernando Guerreiro Obrigado Bru E sobretudo Porque tens tido tão rápida E eficiente E agora a Ana Laje Ana Laje Bem Eu estive aqui Um bocadinho fora Portanto não sei Muito bem o que é que Foi dito Mas Acho que Aquilo que eu trago Para os contos É Ao contrário dos outros Que trabalham mais com livro Eu trabalho mais com a tradição Com a tradição oral E eu acho que O interessante aqui Seria trazer talvez A homenagem Aos mestres Aos mestres Às pessoas Que nos trouxeram os contos Às pessoas De quem nós ouvirmos E principalmente Agora em pandemia Porque com os velhos a morrer São bibliotecas Que morrem todos os dias E é preciso Não esquecer isto É preciso ir sempre Ouvir aquilo Que os nossos avós Nos dizem Aquilo que as pessoas Mais velhas E que têm Um conhecimento empírico Da vida E que muitas vezes Não nos chega Através dos livros Chega-nos através Da vivência Que tiveram a vida toda E isso é aquilo Que eu levo muito Para as minhas histórias E misturo muita coisa Misturo Todo o património Imaterial Eu faço por Levar a cultura minhota E as suas raízes Aos contos Que conto E como estou aqui A homenagear os mestres Não queria deixar De referir aqui Alguns nomes Que foram muito importantes Para mim Não só as pessoas Com quem eu tive formação E que são Profissionais do conto Mas também aquelas outras Que não são profissionais Do conto Mas que nos trazem Quantas vezes Muito mais E um deles Sendo De alguma maneira Profissional do conto Também na UEC É o Zé Craveiro O António Fontinha E também aquelas pessoas Que estão atrás Que estão nos bastidores E que nos trazem Todos os contos Que foram contados Pelos velhos E que os registam E que por isso Nos podem fazer chegar Coisas mais antigas Como o Paulo E a Isabel Cardigos Que fizeram um trabalho Extraordinário E eu vou trazer Uma história Que o Paulo Correia Publicou Há pouco tempo E que é muito engraçada E portanto Eu queria aqui Prestar-lhes a homenagem Ora É uma história De um padre Claro E então havia um rapaz Que era estudante Em Coimbra E o rapaz Ele era bom rapaz Até era estudante Bom estudante Trabalhava bem E tudo Mas tinha assim Um pequeno defeito Digamos que ele gostava De Roubar Ele gostava Era de roubar Ele era aquela Reptomaníaco Tinha este problema Tudo o que ele via Olha É o olho que vê Mão que pilha E portanto Deitava a mão A tudo o que não era seu Mas tinha Como tinha bom coração Tinha aquilo Aquela angústia De Não Eu não devia fazer isto Então resolveu Ir ao padre Confessar-se E foi ao padre E o padre Era um daqueles padres Gordos Daqueles padres Que estão sempre A pedir dinheiro Para o teto da igreja Que está sempre a cair Que nunca lhes falta nada Ele tinha até Inclusive Uma caixinha de rapé Em prata Que ele tinha mandado Cinzelar De prepósito Uma coisinha rica Requintada E guardava sempre no bolso Ora No momento em que o rapaz Entra Para se confessar O padre Tira nesse momento Um bocadinho de rapé Para cheirar E o rapaz Claro que vê aquilo E ele começa A confessar-se ao padre A dizer Sou padre Eu tenho este problema Porque eu não consigo Controlar isto É uma coisa mais forte Do que eu E eu não consigo Eu não aguento Isto é uma doença Com certeza Sou padre Porque eu não faço isto Por vontade E o padre diz Ó meu rapaz Então Mas então se tu fazes isto Tu tens que te arrepender Opa Sou padre Mas eu arrependo Mas arrependo-me do coração E enquanto que ia falando Com o padre Ele deita a mão E rouba a caixinha de rapé E mete-a ao bolso E nesse momento O padre continua Mas tu tens que te arrepender Meu rapaz Tens que te arrepender E ele Sou padre Mas eu estou arrependidíssima Arrependidíssima Nem sabe como eu estou aqui E olha Eu estou tão arrependido Que olha Sou padre Eu quero fazer qualquer coisa E o padre diz Então meu rapaz Então tu tens que devolver À pessoa que roubaste Aquilo que tu Que tu Que tu roubaste E pronto E assim Ficas com a tua consciência tranquila E devolves aquilo Que não te pertence E o rapaz Disse Oh seu padre Então E se o meu senhor padre Ficasse com isso Eu dou-lhe assim Eu dou-lhe assim Aquilo que roubei Eu dou-lhe E o padre disse Não, não, não A mim não A mim não me dês Rapaz Eu não quero que há nada Que não seja meu Não quero nada disso E o rapaz Disse Oh seu padre Mas é que eu tentei Dar ao dono Respetivo Aquilo que lhe pertencia E o dono recusou Ai se ele recusou Meu rapaz Se ele recusou O que recusou Então nesse caso Podes ficar com ele Que está abençoado Que nessa altura Não roubaste Coisíssima nenhuma E foi nesse momento Que o rapaz Se veio embora Com a caixa de rapé Do padre E vitória, vitória Acabou-se a história Mariana É uma reputada Professora de Nutrição e Saúde Pública Na Universidade de Nova Iorque É muito simples Para entender Significa comer mais Calórias Do que precisamos Tem uma verdade Desagradável Diz que as empresas De alimentos Distorcem A ciência Do que comemos Esta terça-feira A mesa está proposta E as facas afiadas Para receber Maria Nessel Às 19h Na Antiga 3 Nessel Assim soa muito melhor Nessel, Nessel Cá está Estamos Estamos a Oito minutos Do final Deste programa Estou a adorar Todas as histórias Quem é que quer contar A quem é que tem Histórias curtas Maurício Rodolfo Serafim Era uma vez Uma vaca vitória Morreu a vaca Acabou-se a história Era uma vez Eu errei uma rainha Acabou-se a história Não havia mais farinha Olha, tenho uma Tenho uma Vamos Ele disse-lhe Amo-te Ela respondeu Eu já não E ele insistiu E se nos voltarmos A encontrar E a lua Respondeu ao sol Eclipses Nada mais Adoro, adoro Quem é que tem mais? Maurício 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 Fala Cafajeste Olha Vou ler rapidinho Aqui Uma história Que chama Um a um Eu gosto Dessa história Vou ler rapidinho A família Tinha oito pessoas O pai A mãe Seis filhos Uma noite O pai Disse Vou comprar Tabaco Saiu E nunca mais Voltou Dois anos Depois Do filho Mais velho Durante Dois anos Depois Do filho Mais velho Durante Um jogo De futebol Levantou-se Do sofá Onde se encontrava Com os irmãos E disse Vou comprar Tabaco Saiu E não voltou Mais O mesmo Aconteceu Com os quatro Filhos Saíram Para comprar Tabaco E sumiram No mundo A mãe Temendo Ficar só Fez o filho Mais novo Prometer Que nunca Fumaria Ele prometeu A mãe Por via Das dúvidas Escondeu Um maço De tabaco Para o caso Do último Filho Quebrar o juramento E sair Para comprá-los Ela sempre Teria tabaco Para lhe oferecer E mantê-lo Dentro de casa O mais novo Como havia jurado Nunca fumou A mãe Porém Não resistiu Ao maço Que escondera E fumou E um dia De manhã Disse ao filho Vou comprar Tabaco E nunca Mais Voltou Adoro Mais Voltou O feito E tu Nunca tens uma história Tem uma amiga Que envia uma mensagem Para contar a história pequenina Pronto Posso contar uma história pequenina 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 De uma senhora Pequenina Pequenina Que vivia numa casa Pequenina Pequenina E que dormia numa cama Pequenina Pequenina Uma noite Pequenina Pequenina A senhora escutou um barulho Pequenino Pequenino E deu um saltinho Pequenino Pequenino E foi abrir um ropero Pequenino Pequenino E ali dentro Abriu um ratinho Pequenino Pequenino Que pegou-lhe um susto Pequenino Pequenino A senhora correu para a cozinha Pequenina Pequenina A buscar basura Pequenina Pequenina Pegou uma basura E perseguiu um ratinho Pequenino Pequenino E esmagou Fui adormecer muito tranquila E Vitória, Vitória Quem é que tem mais histórias pequeninas, pequeninas? Temos mais quanto tempo? Temos pouco, temos 4 minutos Eu tenho uma muito pequenina Eles viveram durante muito tempo Separaram-se, ao contrário dos outros Porquê? Ele criou uma casa com piscina Ela queria só ser feliz Vitória, Vitória Acabou-se a história Parece a história do meu anterior casamento A história esta também é do meu Cristina, Ana, Bru Estou aqui a pensar Passa a vez a outra Estou aqui a pensar uma coisa pequenina Não é fácil pequeninas, não é? Eu acho que depois pequeninas é que é mais complicado Ok, me conta Olha Era uma vez 5 5 vacas engraçadas Brancas, pretas e rosadas Era a vaca Feliz Bela Era a vaca Feliz Mina Era a vaca Feliz Arda Era a vaca Francelina E era a vaca Feliz Berta Desafinada, mas muito esperta Quando o sol se levantava Começava a cantoria Mão, 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 mão Cantava Feliz Bela Mão, 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 mão Cantava Feliz Mina Mão, 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 mão Cantava Feliz Arda Mão, 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 mão Cantava Francelina Mão Cantava Feliz Berta desafinada, mas muito esperta e quando o sol se deitava aderuncia a Feliz Bela no lombo de Feliz Mina Feliz Mina no lombo de Feliz Arda Felizada no lombo de Francelina e acordada lá ficava a falar com as estrelas e a cantarolar à lua a vaquinha Feliz Berta, desafinada mas muito esperta Era ou não era? Era ou não era? Era ou não era? Já vos dizer e de brincar, não é? Era ou não era? Estamos a acabar o programa, Serifim deixa-me só dizer que tu tens um livro novo que se chama Amar à Vista é um livro infantil? Eu acho que é para todas as idades Saiu agora? Saiu há pouco tempo é uma edição de autor Gosto muito desta ilustração, quem é que fez a ilustração, Serifim? Sou eu, sou ilustrador Tu é que és ilustrador? Sim, sim, de todo o livro E sendo a Bicoma, disse, Serifim, tens feito? Agora não, não é? Não, agora não Agora não Agora não dá jeito Mas não deixaste? Não, nunca deixaste Agora faz-te estar de comedy Agora dedico-me à promoção do meu livro e à ilustração Tenho feito uns quadros gigantes em casa e tenho brincado com os bonecos da Patrulha Pata com os meus filhos Quantos filhos é que tu tens, Serifim? Tenho dois e vejo Passa Ferro Descobri o ferro a vapor com caldeira do outro homem Maurício, e tu? Agora é a parte em que eu me estou a despedir Mas basicamente também O que é que vais fazer a seguir? O que é que tu queres dizer para o final? Quero tomar vacina para voltar para Portugal porque eu amo esse país Sinto muita falta Eu vim ao Brasil para ficar apenas dois meses Dez dias depois que eu havia chegado aqui o mundo tinha crescido e parte da minha vida ficou aí e grande parte do meu coração e queria mandar um comentário agradecer a indicação e dizer que estaremos juntos na Sertã se não for em julho em agosto, em outubro em algum dia será e estaremos juntos a nos abraçar porque eu estou a morrer de saudade de todos vocês Muito obrigado Muito obrigado Estás também no nosso coração Rodolfo, Bru, Cristina, Ana e Elsa temos que ser muito rápidos o que é que cada um de vocês tem a dizer? Muito obrigado por tudo e até a próxima Obrigado Olha Não, eu tenho mais uma coisinha para dizer Olha, ó pessoal estava cheia de saudades vossas que bom que é poder-vos ver que saudadinhas que eu tinha e pronto e é só isto e muito obrigada a Fernanda Já consola já consola Manteres isto é manteres isto vivo e obrigado a Ana Sofia por nos ter juntado mais vezes Ora, isso sim temos que fazer um agradecimento muito especial a Ana Sofia Marçal Obrigada a Ana Sofia Marçal Uma salva de palmas para a Ana É verdade, é verdade Uma grande salva de palmas para a Ana que foi a curadora deste programa para aqueles que se interessam por contadores de histórias e perceberam aqui como é incrível as pessoas que sabem contar deste modo quem me dera saber contar uma história como vocês o fazem podem segui-los nas suas redes sociais nas suas páginas nus nos seus livros Jorge Serafim Maurício Leite Rodolfo Castro Bruno Junça Cristina Taclin Ana Laje e Elsa Serra claro, aqui com a curadoria da Ana Sofia Marçal que organiza a Maratona de Leitura da Sertã e que esperemos nos junte a todos muito em breve Obrigado a todos por terem vindo Obrigada Obrigada Bom fim de semana a todos os nossos ouvintes estamos de volta segunda-feira com Magia Obrigado Obrigado a todos Obrigada Obrigada Adeus 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 eu vou colocar as cartas nesta posição e vou rasgar as cartas neste sentido mantendo 4 pedaços de um lado e 4 pedaços do outro um espetáculo 100% interativo e sem sairmos de caça é uma questão de jeitinho às vezes elas podem não ser fáceis de rasgar mas conseguem é uma questão de jeito de apanhar o jeito prova oral as de novares